E aí, pessoal, vamos falar aqui de Em Busca, do John Giesing. Esse filme é tão divertido, ele tá lá disponível na Amazon Prime, eu acho que é no Look, pra quem assina o Look. Eu achei ele muito gostoso de ser assistido, é uma comédia, eu acho que de 2004, que a gente tem ali o Alan Rickman de novo como um vilão, né? E aí tem esse cara que foi promovido ali na agência e ele vai a Londres, ele é de Chicago, se eu não me engano, e ele vai a Londres pra essa promoção de emprego. Só que esse John Giesing vai aprontar poucas e boas pra ele. Eu gostei muito desse filme, realmente vale a pena assistir.